E o Instituto Mato Grossense da Carne, o INAC, divulgou hoje dados sobre a produção em Mato Grosso, perspectiva de mercado e informações sobre o aumento da produtividade nas propriedades aqui do Estado. Confira. O presidente do Instituto Mato Grossense da Carne participou da Conferência do Clima em Glasgow no final de 2021. Ele diz, aos olhos do mundo, o Brasil não está com tantos problemas ambientais. Aqui a gente escuta falar muito que o mundo fala mal do Brasil, que o Brasil é o grande vilão. E na verdade cheguei lá e não encontrei o Brasil numa posição assim de vilão do mundo. Não. Todos os países têm seus problemas. Então está todo mundo criticando todo mundo. Mas Caio Penido admite a três problemas ambientais que precisam ser solucionados pela pecuária matogrossense. Um deles é a regularização ambiental. Cerca de 11 mil criadores no Estado ainda estão irregulares. Temos um código florestal. Esse código regulamenta o uso do solo, regulamenta a questão das áreas que precisam ser preservadas. E a gente precisa implementar e ter eficiência nesse código florestal. Esse é o nosso desafio. Então o INAC termina assumindo essa frente de apoio à regularização ambiental. Os pecuaristas matogrossenses também podem reduzir a emissão de gases que causam o efeito estufa na atmosfera. Duas ações principais são necessárias. Preservar áreas ambientais e abater o gado cada vez mais jovem, com até 30 meses de cria. Seja na área de nutrição, seja na área de melhoria das pastagens ou então no melhoramento genético animal. Então você tem três grandes oportunidades para que o produtor consiga reduzir a emissão de metano por animal. A pecuária matogrossense ainda pretende rastrear todo o boi criado e abatido no Estado. Hoje, 85% dos animais são fiscalizados. A gente quer chegar, junto com o Ministério Público e as indústrias, em 100% dos abates verificados em Mato Grosso. Então, quando a gente for para fora, eu falo, 100% dos abates de Mato Grosso estão sendo verificados pelas indústrias frigoríficas num filtro que elas fazem, um diagnóstico socioambiental no abate. Muitas já têm, as que não têm, a gente vai começar a fornecer o módulo de compras do IMAC para elas fazerem essa comprovação socioambiental. Se resolver esses problemas, o IMAC pretende, inclusive, premiar os pecuaristas com um protocolo, um selo verde, para, inclusive, ampliar as exportações da carne bovina matogrossense. Hoje, o Estado vende o produto para 74 nações. Apenas 10 entre elas, a China, compram quase 82% da carne matogrossense. A ideia é diversificar os consumidores e, mais do que isso, ampliar para países como Egito e Tailândia. A gente já está muito bem posicionado no mundo. O que a gente precisa agora fazer é melhorar o nosso portfólio de produtos para que, tanto mercados ricos quanto mercados mais deficitários, em termos de renda, possam comprar produtos de melhor qualidade nossa.